pessoal estamos aqui no beiradão do rio urucuia aqui onde tem que a usina de energia solar e coisa mais linda e galera mais ou menos 380 placas e coisa esplêndida muito bom isso aí do proprietário comiça aqui de urucuia na gerais coisa muito bem feita rio galera aonde eu vim aqui mais meu amigo antonio fazer um freto aqui sítio de comiço galera que coisa mais linda pois é antonio eu praticamente eu em pessoa nunca vi assim um sistema desse aqui viu muito bem arrumado viu galera sistema de energia solar aí ó que vai ser a solução acreditei eu da água para frente energia limpa é muito boa é oportunidade para tá fazendo aí todos aí aproveitar esse solão que nós temos aqui nessa região muito quente aqui nesse brasil nossa região de minas gerais aqui o clima gerais e aí que chacra linda galera o beiradão do rio urucuia lá é isso que é lazer viu galera 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 é isso aí ó o redinho para descansar beiradão do rei muita fartura mas é isso aí galera quem gostou da joinha se inscreve no canal acima o sininho para estar vendo os próximos vídeos aí e quem conseguearrou review e aí e aí e aí